Em respeito ao mandato popular, ministro do Superior Tribunal de Justiça autoriza que prefeito do município de Água Preta, em Pernambuco, retorne ao cargo. O habeas corpus para autorizar o prefeito do município pernambucano de Água Preta, Noelino Magalhães Lira, a retornar ao cargo, foi concedido pelo ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca. O afastamento foi determinado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no âmbito da Operação Dilúvio, que investiga crimes contra a administração pública e outros possíveis delitos. O prefeito já havia sido afastado por 90 dias por decisão do STJ, mas após o fim desse prazo, a relatora da investigação no TRF-5 manteve o afastamento do cargo e outras medidas. A magistrada argumentou que o relatório final da Polícia Federal apontou indícios da prática de outros delitos, o que justificaria a manutenção das medidas cautelares contra o político. Para o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, a adoção de medidas restritivas precisa evidenciar a relação entre a conduta do acusado, os fatos investigados e o risco à ordem pública. Mas isso não ocorreu na decisão do TRF-5, que manteve as cautelares. O relator explicou ainda que a jurisprudência do STJ tem considerado razoável o prazo de 180 dias para o afastamento do chefe do Poder Executivo Municipal. Entretanto, a nova decisão nem sequer fixou prazo para o afastamento do prefeito, cujo mandato se encerra no fim do ano. O ministro lembrou o presidente da Corte Especial, que firmou o entendimento de que a prorrogação do afastamento não pode representar uma interferência indevida no mandato eletivo. Diante disso, o ministro decidiu revogar o afastamento do prefeito de Água Preta e a proibição de que ele frequente instalações do Executivo Municipal. Música Música Música